Após dois difíceis anos, parece que 2022 será finalmente o ano do Rainbow Six Siege. É difícil criar hype ou acreditar nessa ideia por enquanto, mas uma nova arte promocional vazada pode indicar que 2022 será maior do que parecia até agora. Eu vou te contar todas as informações a respeito desse vazamento agora, então já deixa o seu like aí abaixo e depois corre lá na Twitch que agora as nossas lives estão acontecendo a partir das 12h30 no horário de Brasília. Então comparece por lá mais tarde que eu tô te esperando, hein? Vamos pro vídeo. Ó, antes de qualquer coisa, não dá bobeira. Até o dia 20 de fevereiro agora, todas as skins e uniformes do R6 Share estão com 20% de desconto na loja. Então se você quiser renovar suas skins agora é o momento, só que cuidado. Lembra que mês que vem mais skins e uniformes estão chegando, hein? E eu acho que agora com a galera formando os pacotinhos a decepção tá vindo, né? Eu já tinha adiantado pra vocês no último vídeo que não tinha mais duplicados nos pacotes competitivos, mas receber pontos de batalha continua sendo tão frustrante quanto. Ainda mais quando de quatro pacotes você recebe quatro vezes pontos de batalha. A vida é dura, né? Mas faz parte. Só que agora, faltando menos de duas semanas pra revelação do ano 7 e as suas novidades serem confirmadas, foi vazada uma nova arte promocional do Seed com quatro operadores bem diferentes destacados. O vazamento aconteceu na plataforma VK, em uma página apelidada de Jäger Club, que inclusive puta comunidade nojentinha nos comentários dessa página, viu? Racismo e homofobia ali ainda é coisa leve pra vocês terem noção, mas enfim. Junto com essa imagem, a descrição revela que a nova animação CGI será liberada dia 21, e nela pode ser que vejamos uma encrenca entre pussi e flores. Pra quem não sabe, desde 2019 a gente recebe essas animações contando mais a respeito do universo Rainbow. Em 2019, além de conferir um desentendimento entre o Thatcher e a Dolkab, a gente conheceu o Harry, o novo líder da equipe Rainbow. Em 2020, a primeira edição do Torneio dos Campeões, e em 2021, uma nova edição desse campeonato que não foi bem vista pelo Sunfisher, e causou até o aumento da treta entre a Kali e a Ash. Esse ano a gente não sabe qual será a história abordada nessa nova animação, mas dia 21, de acordo com essas informações, descobriremos. Essa informação inclusive é até meio curiosa. A nova temporada vai ser apresentada dia 19, no sábado que vem, e dia 20, o ano 7 com os reworks e principais novidades programadas pra esse ano de 2022. O fato da animação ser liberada no dia 21, na segunda-feira, e não no domingo, pode indicar que talvez essa arte seja do Season Pass. Pra quem acompanha o canal já ficou sabendo que o passe anual pode estar retornando esse ano, e a arte promocional lembra muito aquelas artes de Season Pass novos do ano 1, 2, e até do ano 5, que revelou o Oryx e a Iana antes do lançamento. Então é provável que eles usem essa arte pra divulgar os benefícios do passe e tudo mais, que nesse ano, além de liberar gratuitamente os operadores, oferecer descontos e bônus de pontuação também vai deixar os 4 passes de batalha na faixa pra você. Mas agora, por quanto que vai sair essa brincadeira, a gente deve descobrir apenas na próxima semana. Falando da arte em si agora, que coisa linda. Eu não sei vocês, mas aqui a direção de arte é que mandou bem demais com essa coisa mais revolucionária. Talvez isso seja até pra indicar que 2022 possa ser o ano de descoberta pro Seed, quem sabe. Os 4 operadores ali, não tem dúvida, eles são sim os novos operadores desse ano. Serão 4 operadores novos como padrão, e a que tá destacada aqui na frente é a Kana, ou a Zami. A nova defensora japonésica que a gente já conversou aqui no canal recentemente, que chega utilizando o Kunai, e vai ter um papel bem importante dentro do jogo, e logo mais vocês vão entender do que a gente tá falando. E se a gente fosse programar por ordem de destaque, a gente deve receber duas operadoras novas primeiro, incluindo até a cópia da Alibi ali na esquerda, e daí a partir da terceira temporada, dois operadores masculinos novos. Inclusive, repara o tamanho desse operador aqui da direita. Ele me lembrou bastante o Fuse, todo grandão, e talvez até que uma arma nova repara na mão dele. Esse elenco todo me lembrou bastante a Alibi, Fuse e Vigil, respectivamente, não lembra um pouco? Eu espero pelo menos que sejam operadores mais interessantes do que visualmente parecem ser, mas de qualquer forma, só de saber que uma nova arma ao menos tá chegando, isso já consegue me hypar bastante. 2022 não vai ser qualquer coisa, família. Depois desses dois últimos anos desastrosos, a equipe de desenvolvimento não vai querer que o jogo continue caindo e caindo. Não é à toa que desenvolvedores estão comentando a todo momento que o ano 7 vai ser o ano do Seed, que tem muita coisa que eles vão anunciar semana que vem e tals. Geralmente não costumo tanto assim hypar com fala de dev, mas o ano já começar com 150 mil cabeças na Twitch assistindo o Invitational, e os streamers estarem liberados a transmitir o jogo com imagem incluso, isso sim já pode indicar que vem coisa boa por aí. Por enquanto já comenta aí se essa imagem conseguiu te hypar, e se você tá animado para os novos anúncios na semana que vem. Comenta aí abaixo que eu vou estar esperando a sua opinião, viu? Mas ó, por enquanto é isso, viu galera? Não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de streamer pra vocês, e espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera!